Serviço Público Mais uma edição do Serviço Público RCP, hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmaga e Sousa. Medicina do estilo de vida é o tema em destaque nesta edição. Francisco, bem-vindo. Já ouviu falar em medicina do estilo de vida? Não? Então, hoje é a altura certa para conversarmos sobre este assunto. Fico desse lado da rádio e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Serviço Público sobre Medicina Geral e Familiar. Baseada na evidência científica, a medicina do estilo de vida recorre a intervenções terapêuticas que são dirigidas aos hábitos de vida das pessoas com os objetivos principais de prevenir, tratar e reverter doenças não transmissíveis. A medicina do estilo de vida assenta em seis pilares fundamentais de atuação. A alimentação, a saúde do sono, a atividade física, a exposição a substâncias, a gestão de stress e as relações interpessoais e é sobre cada um destes pilares que vamos falar mais em pormenor no programa de hoje. Começando pela alimentação, sabemos que quando esta é completa, variada, equilibrada e proporciona níveis energéticos adequados, tal representa um elemento essencial na manutenção da nossa saúde e bem-estar. A abordagem da medicina do estilo de vida centra-se num padrão alimentar predominantemente integral e de base vegetal, rico em vegetais, frutas, cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, sementes, especiarias e azeite, minimizando o consumo de produtos processados, gordura saturada e açúcares adicionados, adaptando sempre às preferências locais e individuais. De acordo com o estudo Global Burden of Disease de 2019, os hábitos alimentares inadequados dos portugueses foram o quarto fator de risco que mais contribuiu para o total de mortes, nomeadamente devido a doenças do aparelho circulatório, diabetes, doenças renais e mesmo cancros. Em quinto lugar, foram também o fator de risco que mais contribuiu para a perda de anos de vida saudável em 2019, entre outros como o açúcar no sangue elevado, a hipertensão descontrolada, o índice de massa corporal elevado, o consumo de álcool e também o mau colesterol, o chamado colesterol LDL, elevado. O elevado consumo de carne vermelha, o baixo consumo de cereais integrais e a elevada ingestão de sal destacam-se como os três principais fatores que contribuem para a perda de anos de vida saudável. A transformação para dietas ditas saudáveis até 2050 vai requerer alterações substanciais naquilo que é a nossa alimentação, o que representa, portanto, um enorme desafio para nós, enquanto humanidade, sobretudo se pensarmos que fornecer uma população mundial crescente com dietas saudáveis a partir de sistemas alimentares que sejam sustentáveis pode ser verdadeiramente difícil, assim sendo, uma dieta planetária que seja rica em alimentos de origem vegetal, descentralizada do grupo de alimentos de origem animal, confere também uma ligação essencial entre a saúde humana e a sustentabilidade ambiental. Por outro lado, e em relação ao segundo pilar, o sono, sabemos que este é uma função natural básica e já aqui falamos dele no serviço público. O sono reparador ou de qualidade é aquele que dá energia, que repara, precisamente, que faz com que a pessoa se sinta desperta e ativa durante todo o dia. A duração, a profundidade e a continuidade do sono influenciam verdadeiramente a sua qualidade. O sono pode ser prejudicado por maus hábitos de sono, ou a chamada má higiene do sono, ou então por perturbações do sono, como a insónia ou a apneia. As perturbações do sono não são raras e podem causar problemas sérios se não forem devidamente tratadas e para isto é necessário fazer o diagnóstico e que haja uma intervenção médica dirigida. Por outro lado, a higiene do sono, lá está, da qual já aqui falamos, integra bons hábitos de sono que qualquer pessoa pode adotar para aumentar a qualidade do seu sono. Se sabia que pelo menos um terço das nossas vidas é passado a dormir, se calhar não tinha consciência de que é uma parte tão importante da nossa vida. Sabemos que um sono de qualidade é essencial para a recuperação física e mental de qualquer pessoa, possibilitando um melhor funcionamento no dia-a-dia e uma maior qualidade de vida. Nas crianças, um sono reparador melhora até o seu desenvolvimento ao longo das várias fases desse período que é a infância. No entanto, dormir bem não só é fundamental para recuperar a energia, mas também para a aprendizagem, a consolidação da memória, a função imune, ou seja, as defesas do nosso organismo, para um bom funcionamento do nosso metabolismo, para a regulação de algumas hormonas, como a hormona de crescimento, entre muitas outras funções vitais. Deves já ter notado que é mais difícil assimilar novas informações depois de noites em que o sono não foi ajustado. Para além disso, sabemos também que é igualmente importante ter uma boa noite de sono depois de aprender coisas novas, de forma a conseguir processar e reter melhor essa informação. Infelizmente, atualmente a maioria das pessoas não dorme o suficiente. Existe inclusive a evidência científica de que o déficit de sono prejudica a nossa saúde, a nossa segurança e até a nossa longevidade. Efetivamente, não dormir de forma correta acarreta consequências, tanto a curto como a longo prazo. O quarto pilar fala sobre a exposição a substâncias nocivas. Podemos considerar como substâncias nocivas todas aquelas que têm potencial para causar danos agudos ou crónicos na nossa saúde. A abolição do seu uso é essencial para uma vida saudável. E desse lado já deve estar a pensar, lá vem ele falar da cessação tabágica e da diminuição do consumo de álcool. É isso mesmo, consideramos o uso de tabaco e de nicotina e de álcool e de outras substâncias chamadas psicoativas um denominador comum deste problema da adição a estas substâncias prejudiciais. Já muito falamos sobre o tabaco e o álcool e muito há sempre para dizer, mas hoje a mensagem fundamental é mesmo esta. Evitar estes consumos contribui significativamente para aumentar a qualidade de vida e diminuir o risco de desenvolvimento de uma série de doenças. A medicina do estilo de vida baseia-se também numa boa gestão de stress. Ora, estamos em 2024 e já todos percebemos que o stress faz parte integrante da vida de todos nós. Vivemos numa sociedade agitada, repleta de exigências pessoais e ainda mais profissionais. Uma sociedade que contribui para andarmos quase que desligados de nós próprios, a viverem em piloto automático e com a sensação que às vezes não temos alma. Somos só máquinas a tentar lembrar-nos de vez em quando que afinal somos pessoas. Neste ritmo acelerado falta o tempo para cuidar da nossa saúde física e pior do que isso, parece existir uma quase total ausência de cuidados com a nossa saúde mental. Embora ela seja cada vez mais falada, continua ainda a ser muito negligenciada e muitas vezes nem sequer percebemos a quantidade de vezes em que reagimos em função das nossas formatações mentais. Fruto das nossas crenças, das nossas condicionantes, do nosso dia-a-dia. O stress pode ser desencadeado por fatores externos, como o trânsito da cidade ou as tarefas que temos que realizar e não queremos, ou então fatores internos, como a nossa personalidade, as nossas crenças, lá está, ou até a nossa cognição. Então, muitas vezes, e curiosamente, este stress não é real, mas a ameaça é percepcionada. Porém, as estruturas do nosso cérebro envolvidas na detecção da ameaça não distinguem estas ameaças percepcionadas das ameaças reais e, portanto, a cascata de reações associadas à resposta de stress são exatamente as mesmas. Se a resposta de stress, por um lado, assegura a nossa sobrevivência, e, sobretudo, por exemplo, em momentos de perigo iminente, estudos científicos demonstram que, se o stress assumir um caráter crónico, tal pode ter um marcado impacto na nossa saúde global, pela libertação continuada de cortisol, que é também a chamada hormona do stress, e que condiciona, por exemplo, alterações no nosso sistema imunitário, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e quadros depressivos ou ansiosos, leva-nos a adotar comportamentos disfuncionais para a nossa saúde, nomeadamente fumar ou comer mais, reagir de forma mais irritável, ter menos paciência, procrastinar, entre muitas outras. Se é inevitável todos vivermos em stress, podemos ainda assim alterar a forma como lidamos com esses agentes stressores. Um passo essencial para o fazer é aumentar a autoconsciência sobre a forma como o stress nos afeta e sobre o modo como reagimos perante esse mesmo stress. O aumento da autoconsciência potencia a nossa regulação emocional e isto ajuda-nos a trabalhar a nossa inteligência emocional. Podemos treinar e desenvolver estas capacidades e este treino permite-nos diminuir a nossa reatividade, o funcionamento em piloto automático e uma melhor adaptação aos agentes stressores. Já ouviu falar em mindfulness? Podemos falar disto noutro programa. Para hoje fica apenas a sugestão de que vá pesquisar mais sobre isto. Por fim, e o último pilar da medicina do estilo de vida, são as relações sociais. Sabia que o maior estudo sobre felicidade foi realizado em Harvard durante mais de 80 anos e concluiu que a qualidade das nossas relações interpessoais e a ligação à nossa comunidade são determinantes essenciais da nossa felicidade e da longevidade? É mesmo verdade. Os autores deste estudo escrevem que a solidão mata, é tão poderosa como o tabaco ou o álcool. Imagine só pensar na solidão como uma substância verdadeiramente nociva. O isolamento social, ou seja, a falta de contacto com outras pessoas, tem vindo a ser cada vez mais associada a efeitos negativos na nossa saúde a vários níveis. Alterações no padrão de sono, depressão do sistema imunitário, disfunção hormonal, aumento do risco de doenças cardiovasculares, demência, ansiedade e depressão são apenas alguns exemplos. É mesmo curioso, não é? Como todas estas áreas efetivamente se ligam. Pessoas socialmente isoladas apresentam um risco de morte nos sete anos subsequentes 30% superior em relação a pessoas com relações sociais estabelecidas com boa qualidade. O isolamento social, infelizmente, e sabemos-lo, é mais frequente em idosos, mas os jovens adultos, e cada vez mais nos tempos que vivemos, também podem estar nessa situação ou sentirem-se profundamente sozinhos e isolados. Aliás, um estudo realizado na zona urbana do norte de Portugal revelou que mais de 90% dos idosos seguidos nos cuidados de saúde primários, em consultas de medicina de saúde familiar como as nossas, sentem algum grau de solidão, sendo que um terço reporta níveis graves. Como diz o outro, vale a pena pensar nisto, sobretudo se pensarmos que na nossa mão existe a possibilidade de fazer a diferença e de diminuir este isolamento. E como o programa de hoje já vai longo, na verdade, ficamos por aqui. A medicina do estilo de vida tem sido cada vez mais falada, mas, como reparou, os seis pilares são assuntos dos quais já falamos em outros episódios do serviço público. Precisamente por serem a base da medicina preventiva e a base também cientificamente fundamentada para a melhoria da qualidade de vida global, física e mental de cada um de nós. Por isso mesmo, vale a pena pensar sobre isto e pensar ativamente em melhorar o seu estilo de vida. Traz resultados a vários níveis. Nós voltamos a falar-nos daqui a 15 dias. Até lá e como sempre, e utilizando estas dicas, espero que se mantenha de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em medicina geral e familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmaga e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de duas semanas. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direto, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP.